Nossa meditação de hoje começa com os elementos da medicina chinesa. Então, vai ser uma semana com os elementos dessa medicina, que é tão milenar que é a chinesa. Nós vamos trabalhar primeiro com a água. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem bem simples, bem superficial, o que é a medicina chinesa. Então, a teoria da medicina chinesa foi criada a partir da observação da natureza. Então, os chineses observaram a natureza e dela eles criaram toda a prática da medicina chinesa. Eles perceberam a presença de ciclos que ocorrem no nível macro, que é o universo, e aí trouxeram, então, perceberam esses mesmos ciclos no planeta Terra e também no nível micro, que é o nosso corpo. Então, é como se tudo fosse uma coisa só, e a gente sabe que é, e eles perceberam essa ligação toda. Então, uma das teorias que fundamenta a medicina chinesa é a teoria dos cinco elementos, que eu já falei para vocês, né? Que é água, madeira, fogo, metal e terra. Ok? Então, vamos lá. Os elementos, esses cinco elementos, são uma das bases da medicina chinesa. E eles acreditam que onde um elemento gera o outro, um elemento governa o outro. Então, por exemplo, a água gera madeira, porque através da água, novas árvores se formam, então, a água gera madeira. A madeira se expande e queima, gerando fogo. Aí, das cinzas desse fogo, nós vemos a formação da terra, e dentro da terra se condensa o metal, tá? Aqui começa o ciclo novamente, e esse metal gera a água, né? Então, a água gera madeira, que expande, queima e gera fogo, que das cinzas se forma terra, e dentro da terra se condensa o metal. Então, olha que legal o que eles perceberam. Aí, eles perceberam, os chineses perceberam que no movimento da natureza, eles poderiam criar uma medicina. Por quê? Porque quando a água apaga o fogo, e o fogo funde o metal e corta a madeira, a madeira esgota a terra e absorve a água. Então, é sempre um ciclo contínuo. Um elemento está sempre gerando, criando, fundindo ou absorvendo outro material, tá? Então, por exemplo, a terra, ela seria o elemento central dessa teoria, porque ela dá estabilidade para os outros elementos surgirem e poderem trabalhar. Mas, eles trouxeram ela para um ciclo contínuo, para que a gente entendesse de uma forma mais fácil quando uma coisa está ligada à outra, tá? E aí, outra base da medicina chinesa é o yin e o yang, que a gente escuta muito falar, né? Yin vem representando o feminino, o frio, a escuridão, e o yang vem representando o masculino, o sol. Então, os cinco elementos, o yin e o yang, são uma das bases da medicina chinesa, ok? Os cinco elementos, eles podem ser entendidos como movimentos das energias yin e yang. Eles estão sempre se movimentando yin e yang. A água é vida, é início e fim, é onde tudo começa e onde tudo termina. Então, é um elemento yin. Lembrando que a energia yin é frio, é inverno, é escuro, é feminino, é lua. Então, olha a ligação toda que eles foram fazendo, observando a natureza. Então, isso é legal, essa é a profundidade que traz essa teoria pra gente e por isso que a gente escolheu fazer a meditação essa semana, tá? Com a medicina chinesa. O elemento água, ele tá completamente ligado ao rim e à bexiga. Então, quando os nossos rins e bexigas não estão funcionando bem, é um descompasso da energia da água, né? Do elemento água dentro do corpo, do yin. Então, é isso que a medicina chinesa trata, esse equilíbrio dos elementos dentro do nosso corpo, pra que a gente possa estar em equilíbrio e todos os órgãos funcionarem direitinho, tá bom? Então, quando a gente trabalha com o elemento água, ele está muito relacionado a rim e bexiga. Então, vamos começar a nossa meditação, vamos inspirar e vamos expirar. Reconhecer que a água é vida. Reconhecer que a água é vida. Seビar a nossa meditação, inspirando tranquilidade e abrindo espaço para entrar em contato com o nosso inconsciente. É lá no inconsciente que a energia da água, o elemento água, está presente também. na nossa profundidade, na nossa escuridão. É a partir desta escuridão que germina a semente que aguarda pela água para brotar. E você inspira e expira e se entrega, fecha os olhos e vai trazendo cadência para esse respirar, pensando na água, vai se movimentando, lembrando que o elemento água está relacionado ao rim e à bexiga. Aqueles que quiserem podem levar suas mãos e colocarem em cima dos rins para ir beneficiando essa região e lembrar que é tempo de descanso, a água vem nessa representação de calmaria, trazendo a quietude para o ser, trazendo o alerta de que devemos poupar a nossa energia. Quando eu estou em descanso, em quietude, eu estou poupando energia. E esse momento agora, a energia nos pede para ser recolhida, para ser condensada, conservada, armazenada dentro do nosso ser. E numa inspiração, a água nos abre a possibilidade de expirar e de potencializar positivamente todos os nossos átomos. É um convite para olhar para dentro, para os nossos fluidos essenciais, nosso sistema linfático, a medula, as enzimas, estão todos associados à água. Então, inspire quietude para o seu sistema linfático, para a medula, para as enzimas. Lembre-se que a forma de conservar a energia da água positivamente dentro de você é através da quietude e do repouso. Então, nós vamos inspirar quietude e expirar tranquilidade, trazendo a mente para o repouso, trazendo calmaria para esse momento. Apenas inspirando e expirando. Nós estamos aqui juntos há dois meses, então, na meditação de hoje, eu quero que vocês olhem de frente para os seus medos. Eu quero que vocês olhem para as suas inseguranças. Não tenha receio, isso vai ficar apenas entre você e você mesmo. Então, não se julgue, não julgue os seus medos e não se envergonhe de nada que lhe vier à cabeça. Seja persistente, seja determinado. Inspire, expire e busque dentro de você os medos que te paralisam. Reconheça, sem julgamento, os medos que te causam insegurança, que em excesso te prejudicam. Seja como a água, contorne os obstáculos que te impedem de enxergar os seus próprios medos e não ofereça resistência a eles. Quanto mais você resiste de olhar os seus medos, mais eles se escondem. Então, faça como a água que deságua no mar. Evolua. Você já está pronto, você é capaz. Se você chegou aqui e agora, é porque você foi convidado para transmutar os seus medos todos. Então, eu vou propor algo diferente para essa meditação. Eu vou te convidar para se movimentar. Imaginem-se como a água e lentamente vá movimentando o seu corpo de maneira fluida, sem pausas, sem quebras, sem rigidez. Apenas flua com a música. Siga o fluxo da música com tranquilidade. Se desejar, levante, dance. Faça movimentos ondulando o corpo. Seja livre. Rompa as barreiras da vergonha e da sua mente limitante. Você pode imaginar uma água calma ou um mar agitado. Depende de você. A água é sua. Então, seja livre para criar a sua própria água. E quando você se sentir preparado, deixe os seus medos saírem a cada movimento seu. Você pode mexer as mãos com quem joga todos os medos fora, na água. Perceba ela passando por você. Se solte. E fique assim por alguns instantes, aproveitando esse momento. Não seja o seu carrasco. Libere a sua criança e dance. Dance ao som da música e da sua água mental. E perceba todas as suas preocupações, medos e inseguranças, Sendo levados por essa água. E aos poucos, você vai acalmando o seu corpo. Vai acalmando esse instante. Vai parando. E vai focando novamente na sua respiração. E você inspira e expira. E você faz três respirações profundas. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E agora, em profunda tranquilidade, Nós faremos afirmações positivas. Eu vou sugerir algumas. E você pode também pensar em outras para combater esses medos todos que vieram à tona. Quem quiser repetir em alto e bom tom, Para o cérebro ouvir, pode fazê-lo. Quem quiser abrir os olhos, pode abrir. E quem quiser permanecer com eles fechados, Enquanto repetimos as frases, pode permanecer. Então, vamos fazer mais três inspirações Para nos prepararmos. Repita comigo. Eu sou capaz. Eu tenho coragem. Eu tenho autoconfiança. Eu confio no meu corpo. Eu confio nas minhas habilidades. Eu me sinto seguro. Eu tenho saúde. Eu estou sempre acompanhado. Acompanhado de mim mesmo. Eu estou sempre acompanhada Da força energética para transformar a minha vida. Eu me lembro quem eu sou. Eu sou luz divina. Eu sou capaz. Eu tenho coragem. Eu tenho confiança. Eu confio no meu corpo. Eu confio nas minhas habilidades. Eu me sinto segura. Eu tenho saúde. Eu estou sempre acompanhada. Acompanhada de mim mesma. Eu estou sempre acompanhada Da força energética para transformar a minha vida. Eu me lembro quem eu sou. Eu sou luz divina. Eu estou viva agora. Eu sou muito grata por isso. Eu me lembro quem eu sou. Eu sou luz divina. Eu estou vivo agora. E eu sou muito grato por isso. E numa inspiração e numa expiração Nós todos agradecemos A energia da água Que esteve conosco hoje. Eu confio no fluxo da vida. Eu confio no fluxo da vida. Eu confio no fluxo da vida. Assim é, assim será. Gratidão. Amém. Amém. Obrigado.